Para minha menina Gil Para meu moreno Ramon Cavaleiros E se eu te dar amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sobe de bom Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuçando nos teus beijos Que honra, que coisa linda tá nesse projeto Elas cantam, Elisa Simbora Gil Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais da noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não existe mais, só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito o seu veneno A tua ausência aperta O meu peito por dentro O teu beijo conserta o meu coração Que está sofrendo E se eu te dar amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe indicar Você sabe indicar Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Tio Mendes E se eu te dar amor E se eu te dar amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe indicar Você sabe indicar Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Valeu, cavaleiros Um beijo bem com a menina, Ramon Tamo junto, Gil Maltrata, cavaleiro O DJ tira essa música Que eu já não tô aguentando A carência tá batendo O coração quase parando Pra acabar de judiar E aumentar o meu sufoco Tô ouvindo essa moda Que rasga o peito Do lado pro outro E se é pra maltratar Então aumente o volume Que eu vou tomar mais uma Pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa misera Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Descima não arredo os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa misera Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Descima não arredo os pés Descima não arredo os pés Tô amando por dois E o cotovelo tá doendo Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa misera Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Descima não arredo os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Cavaleiros Obrigado meu irmão Xander Obrigado Jairzão Obrigado pela presença Eita menino Cavaleiros Quem gostou Que eu tô sofrendo E o cotovelo tá doendo Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa misera Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Descima não arredo os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Já cavaleiros Obrigado gente Vai querer meu beijo Querer meu corpo Querer meu mar Mas só vai ter cachaça Choro e bar Mas só vai ter cachaça Choro e bar Segura essa macetada Você achou que tava me enganando Mas na verdade tava se enganando Quando achou que eu ia ser pra sempre Mas todo povo um dia se cansa Vamos direto pra conversa branca Chegou a hora de dizer adeus Vai querer meu beijo Querer meu corpo Querer meu mar Mas só vai ter cachaça Choro e bar Mas só vai ter cachaça Choro e bar E vai querer meu beijo Querer meu corpo Querer me amar Mas só vai ter cachaça Choro e bar Mas só vai ter cachaça Choro e bar Mas só vai ter cachaça Choro e bar Mas só vai ter cachaça 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 Choro e bar Quando achou que eu ia ser pra sempre Querer me amar Mas só vai ter cachaça Choro e bar E vai querer meu beijo Querer meu corpo Querer me amar Mas só vai ter cachaça, choro e bar Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Seja bem-vindo Que honra estar aqui com vocês Honra toda minha Como te esquecer Esse coração apaixonado por vocês Minha solidão Não quer saber de me deixar Estou sozinho nessa estrada Meio livro, passo horas na TV Coração a mil por hora quer te ver E quando o mundo dorme Ainda estou no ar Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Em solidão Me diz por que Seu coração sem mim Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Se tá dando pra viver Porque é amor demais Porque eu sinto por vocês Cadê você? Estou aqui Eu não dormi Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Estou aqui Cadê você? Estou aqui Cadê você? Estou aqui Eu não dormi Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não sei se tá dando pra entender Porque é amor demais Porque é amor demais Faz o coração com a mão, Natal, vai Canta comigo, Natal Canta comigo Só vocês Cadê você? Estou aqui Cadê você? Estou aqui Em solidão Me diz por que Seu coração sem mim Quando eu te esqueci Cadê você? Estou aqui Amanheceu E eu não dormi Cavaleiros do Flow Rock, Projeto Lido Elas cantam Elisa Estou toda arrepiada, Ramon Mariana Fagundes Eu que estou todo arrepiado Que voz linda, menina Muito obrigado Como te esquecer Se esse amor criou raiz no coração E a solidão Não quer saber de me deixar Estou sozinho nessa estrada Leio o livro, passo horas na TV Coração a mil por hora quer te ver Enquanto o mundo dorme aí Visto no ar Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Que solidão Me diz porquê Seu coração Sem mim Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não sei se tá dando pra entender E é amor demais E é amor demais O que sinto por você Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Solidão Me diz porquê Seu coração Sem mim Eu não quero e nem posso Te esquecer Por razões que nem sei Como dizer Eu nem sei Se tá dando pra entender Que é amor demais O que sinto por você Cadê você? Estou aqui Amanheceu Que eu não dormi Cadê você? Que solitão Me diz por que Seu coração Sem mim Como te esquecer Sucesso cavaleiros Eu já lati a minha sem o cavalo Tá amarrado Eu tirei bota e esfora e lupa Por enquanto liberado Devagar vou calibrado Minha mente com aguardente Pois ainda tem disputa E afinal é diferente Sou vaqueiro capa louca Contestado Na vaquejada Sou bom de derrubar Foi Que deixa a vaqueirinha apaixonada E quando termina a disputa Recana na canela Recana na canela Raqueirinha beba Segue Quando termina a disputa Recana na canela Recana na canela Ela comigo e eu Mas ela E pra cantar comigo Vem pra cá Lua espelizada Segura É Para Caju Ah que bom rosa Eu sou vaqueiro capa louca Fechado Na maquejada Eu gosto de derrubar boi E deixar as vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa Recana na canela Recana na canela As vaqueirinha beba Segue Recana na canela Recana na canela Ela comigo e eu Mas ela E quando termina a disputa Recana na canela Recana na canela Raqueirinha beba Segue Quando termina a disputa Recana na canela Recana na canela Ela comigo e eu Mas ela Segura Vem Segura Vem pra cá Já não sopreste Tem mais no caminhão Vem pra cá Recana na canela Segue É Recana na canela E as vaqueirinhas Rudeando Quem gostou Dá um gritão Vem cantar comigo Meu irmão Fernandes Bonde do Brasil Oi gente Bonde do Brasil Cavaleiros Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Liga e nem Me atende mais Chame só Caixa postal Vai meu irmão Diz pra mim Qual a razão Por que não quer Me atender Se fez o meu coração Se apaixona Por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir a sua voz E juro que eu não ligo mais Mãozinha pra cima Todo mundo E canta Alô Diz Alô Alô Fala comigo Alô Alô Calma, calma, calma Te esquecer Não consigo Alô 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 Um alô Não vai doer não Alô Alô Diz um alô Joga a mão pra cima Bate na palma Bate na palma Fernandes Rodrigues Meu irmão Bote do Brasil Que alegria Neto Araújo Cavaleiro Se fute no Brasil Diz pra mim Qual a razão Por que não Quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona Por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir a sua voz E juro que eu não ligo mais Quero ouvir vocês aqui Não pensa em nós Alô Alô Diz Alô 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 Te esquecer Alô 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 O alô Não vai doer não Alô 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 Natal Vamos ver a galera cantar Vem Alô Vem, 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 vem Alô Alô Joga a mão em cima Bate na palminha Canta Alô Alô E te esquecer Não consigo Alô Alô O alô Não vai doer não Alô Alô Diz um alô coração Cavaleiros O forró E funde do Brasil Juntos com uma só emoção Obrigado meu irmão Obrigado Neto Araújo Obrigado Cavaleiros Quem gostou Levante a mão e faz barulho Obrigado meu irmão Fernandes Tamo junto parceiro Vem cantar comigo Silvão e Aquino Calcinha preta Cavaleiros Jair Netinho A noite passa devagar Quero ver No tic tac do relógio Me aquece com um selo em sol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Silvão e o que é natal Sozinho Joga o Brasil em cima Canta comigo É amor É o sério que tem em cima Eu nunca me encontrei Até me conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu lhe sei Dormi com você hoje a noite Silvão e Aquino Aí Neto Mas o segredo ainda está Comigo Comigo O meu amor Por você é Demais Canta minha linda Simbora aqui Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me encontrei Até lhe conhecer E agora Netinho Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Não vou Vamos deixá-lo sozinho Se o Anaquino Quanto mais o tempo passa Mais gostosa você fica Carvalheiros inesquecíveis Carvalheiros inesquecíveis Reina Senhor Vamos deixá-lo sozinho No amor Vamos deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Dormi com você hoje a noite Silvão e Aquino Calcinha Neto Cavaleiros inesquecíveis Obrigado meu amor Deus te abençoe Calcinha Prata A gente faz loucura É uma arte doçura É o nosso prazer Bora só Que prazer Dividir esse sucesso com você Minha amiga Meu amigo Ramon E Cavaleiros do Corró Todo mundo junto Meu coração precisa do seu amor pra viver Diga aí vai A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou o amado eu sou por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Eu te digo beijinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa E se espera soltar A gente faz loucuras É um mar de doçura É um mar de doçura É o nosso prazer E a gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Elas cantam Elisa Cavaleiros do Corró A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra amar Te desfrutar Todo esse amor Botar você no colo Pra anenar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão A alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Valeu só Cavaleiros do pó E pra brilhantar essa noite maravilhosa Essa noite infinita Recebo com todo carinho A dona da porra toda Solúgio Merda Ramor Aracaju Cavaleiros Cavaleiros Coração Vamos cantar? Que delícia Canta comigo assim vai Meu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pega seu corpo que me declarou Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado eu sou por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho, eu te digo beijinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa Me sinto pera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Solange e Cavaleiros Ai papai A vontade que eu tenho A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares A procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar E ver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra amar te desfrutar Todo esse amor Botar você no colo pra alinar Te amar como se deve amar Sua longe é a verdade Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração Ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o teu calor Se eu te amei Se eu te amei Se eu te entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Então vem Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Sou expire o mesmo Sou Gespribnego Ainda perceber a minha vida O nome dele é Tochival O nome dele é Tochival É tochival Doce É auru É do Rio Grande do Norte É de Olho D'Água dos Bolsos Me manda embora e eu fico pensando E se lá fora eu for viver chorando Isso maltrata, tô me desesperando Você me mata e não está ligando Não veja a hora, já tô fazendo planos E seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Me manda embora e eu fico pensando E se lá fora eu for viver chorando Isso maltrata, tô me desesperando Você me mata e não está ligando Não veja a hora, já tô fazendo planos E seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Depois não venha me dizer que se arrependeu Que se existe alguém no mundo pra você sem eu Esse tipo de conversa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu cara Parado pensando se for preciso chorar Eu vou viver chorando mas com o passar do tempo Vou me acostumar Que pensei que é a vida muito boa para se viver Que existe outro ano no mundo melhor que você Com vontade e com desejo de poder amar Depois não venha me dizer que se arrependeu E se existe alguém no mundo pra você sem eu Esse tipo de conversa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu cara Parado pensando se for preciso chorar Eu vou viver chorando mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver Que existe outro ano no mundo melhor que você Com vontade e com desejo de poder amar Que coisa boa Obrigado meu irmãozinho Meu poeta Eu vou dizer o seguinte Eu vou pedir pra Padangue Pra me cantar só chote no repertório Ô negócio bom rapaz Com uma plateia dessa A renda amanhã surdito nem vem passar É verdade Me manda embora de novo Vai Me manda embora E se lá fora E sou maltrata Tô me desesperando Você me mata E não está ligando Não vejo a hora Já tô fazendo pranto E seus desejos Estão se realizando Eu só queria dizer meu irmão Eu vou e não volto mais não, viu? Me manda embora E eu fico pensando E sou lá fora Eu vou viver chorando E sou maltrata Vou me desesperando Você me mata Não está ligando Não vejo a hora Já estou fazendo planos E seus desejos Estão se realizando Eu só queria dizer Que eu vou E não vou mais voltar Depois não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Esse tipo de conversa Só queixo Querendo me agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado pensando Quando o cavaleiro estiver tocando Eu vou pra lá Vou cantar com esse gababom Quer ser bom demais E perceber que a vida é muito boa Para se viver Que existem outras pessoas Melhor que você Com vontade E com desejo De poder amar Depois não venha me dizer Que se arrependeu Que existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa Querendo agradar Querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calando pensando Se for preciso chorar Eu vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa Para se viver Que existem outras pessoas Melhor que você Com vontade Que com desejo Que vou gravar Puxa 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 vermelhinho A doce lá Rapaz O nome dessa música Chama-se Canção Que apaixona Ah rapaz Quem gostou Levanta o braço E dá um grito Aê Dozival Meu poeta Joga o bracinho Luizinho Manatão Vem 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 Sucesso Cavaleiros Pode ir Eu já sei Que na madrugada Você volta Eu já me acostumei E já nem tô Mas fechando a porta A saudade vai te achar Numa mesa de um bar Bebendo pra me esquecer Quando a música tocar Aí cê vai correr Pra cama que te dá Joga o bracinho e vem É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara Na balada Pra mim me procurar É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara E pra cantar comigo Meu irmão Raíssa e a rodada Pode ir Eu já sei Que na madrugada Você volta Eu já me acostumei E hoje eu tô indo Mas fechando a porta A saudade vai te achar Numa mesa de um bar É medo pra me esquecer Quando a música tocar Agora galera Que na madrugada Joga pra cima É só você beber É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara Na balada Pra mim me procurar É só você beber É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara Na balada Pra mim me procurar É só você beber Em cima assim Pra mim me procurar É só encher a cara Quem tá feliz De mim me procurar É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara Na balada Pra mim me procurar Meu irmão Meu irmão Isso aqui é cavaleiro Suforró, menino É isso aí é rodada Bebe, respeita, bebê Espere e não vá Espere e não vá Espere meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito Uma traição Eu vi você beijando Ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pois a boa, amor Você é cavaleiro Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito Uma traição Eu vi você beijando Ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Eu vou te levar Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento lindo das colinas Nossa cama é a grã Pra fazer amor Só acabou Só tenho amor No coração Pra oferecer Tudo pra eu e você Rita de Cássia Lá tem um riaço Para a gente se banho Pega peixe e nada juntos E até vagias Quando for de noite Nós acende o nosso amor Mas fogueira não tem frio Pois sou seu poder Sou o caboclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer Minha cidade É minha casa Me deve Natal Quando for cedinho A passarada A cantar Nem o sol A lua Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito Com o amor Só faltava uma mesa E Natal chegou Só o caboclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer Aqui é Natal É minha casa A vida é viver Diz A natureza A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Obrigado minha poetisa Prazer todo meu Parabéns Cavaleiros do forró Beijo Raimão Rio de Cássia Cadê o Vitor Natal? Tchau Obrigado Rita Uma das vozes mais gostosas do Brasil E mais linda Marapá Bonnelli Amor Amor Cavaleiros do forró Que prazer em mim Eu sou o Natal Posso cantar pra você? Pode cantar pra mim Meu amor Ei, vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita E sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Se não lembrares mais Melhor recomeçar Você que é meu destino Mesmo com toda a dor que é aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas eu sei Que a hora que pode Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar sim Natal É que não tem marido Marapá Bonnelli É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrar-nos Se as lembranças Sempre vêm Nos emocionam As coisas que eu dizia Que hoje com remorso Me lembro Que faziam você chorar Mas Se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Essa noite com certeza É inesquecível Diz o que ela não Mas não Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Mesmo em silêncio Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Mas por que não ver? O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se Natal Só por gentileza Levanta as ruas Do céu E bate na palma Da mão Linda demais Minha amiga Mara Pavonelli Cavaleiros inesquecíveis Eu já falei Que sou apaixonado Por você Já Não se Agora eu tô sabendo Também sou Viu? Só entregar-se A esse planeta De cores Esse planeta De cores Esse planeta De cores Amor Que prazer Para Pavonelli Cavaleiros de forró Esse planeta De cores Esse planeta De cores E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama E não começo a sofrer Morar na Caju E pra cantar comigo Paulinha, meia Silvânia Calcinha preta Olha Confesso que mudei a minha história Pra ficar contigo E agora sou motivo Deixar a cota Para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz Vou covardia O que você fez Pra mim Eu reconheço Eu reconheço Reconheço Sabe A sua fama de conquistador Me deixou insegura E aquele cara que nos separou Foi só uma aventura Agora choro Agora choro, choro, choro Te pedindo Pra voltar Já tendo escondido Pra não ter que explicar Para os meus amigos Você também me liga Você também me liga com saudade Porque quer ficar comigo E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama E não começo a sofrer Porque vai enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sou mais do que você Sabendo que me amei Sabendo que te amava E você pode tudo, rapaz É a calcinha com cavaleiros Vindo no mar Eu disse, olha Que tá na boca do Brasil, tá bonita E agora sou motivo De deixar a conta Para os meus amigos Eu não queria isso, juro Depois de tudo que eu fiz Vou domardiar O que você fez, Paulinha? Paulinha O que você fez pra mim, mulher? Eu digo assim, já é isso Fala Sabe A sua fama de conquistador Me deixou insegura E aquele cara que nos separou Foi só uma aventura E agora choro, choro, choro Te pedindo pra voltar Já tendo escondido Pra não ter que explicar Pros meus amigos Você também me liga com saudade Porque quer ficar comigo E quando eu ligo Sei Vou me lembrar que não foi na cama Então vou me suar E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sou mais do que você Sabendo que me amei Eu sempre Eu sempre te amava Yeah Segura o banho Segura o banho Segura Cavaleiro do horror E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque foi enganar o homem que te ama Bora fenomenal Bora Márcia Felipe Duma boada Cavaleiros do forró Olha Confesso que mudei a minha história Pra ficar contigo E agora sou motivo de chacota Para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz Vou covardia o que você fez Pra mim Sabe A sua fama de conquistador Me deixou insegura E aquele cara que nos separou Foi só uma aventura Agora choro, choro, choro Te pedindo pra voltar Te atendo escondido Pra não ter que explicar Pros meus amigos Você também me liga com saudades Mas só quer ficar comigo E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque foi enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você Porque te enganei sem saber que te amava Cabaleiros do forró Obrigado, Marcian! Olha, confesso que mudei a minha história Pra ficar contigo E agora sou motivo de chacota Para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz Foi covardia o que você fez Pra mim Sabe A sua fama de conquistador Me deixou insegura E aquele cara que nos separou Foi só uma aventura Agora choro, choro, choro Te pedindo pra voltar Te atendo escondido Pra não ter que explicar Pros meus amigos Você também me liga com saudades Mas só quer ficar comigo E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque foi enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você O que te enganei sem saber que te amava Mas se é Felipe Cavaleiros do forró Já que você me provocou Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Rol e pagode lá dentro do meu apê Só eu e você, a QBBB Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem salvação Eu já indiquei você Vou voltar pra descer Vou voltar pra descer Mas em outro jogo adiado eu não quero mais Porque só a preliminar não me satisfaz Não, não Chuquei suave, gostei, só que não rolou E eu na vontade fiquei sem fazer amor Já que você me provocou, agora experimenta Senta que é de menta, senta que é de menta Tchaca, tchaca, ful, ful, ful Será que você aguenta? Senta que é de menta, senta que é de menta Já que você provocou, agora experimenta Senta que é de menta, senta que é de menta Tchaca, tchaca, ful, ful, ful Será que você aguenta? Senta que é de menta, senta que é de menta Nossa! E o nome já diz tudo, velho É Cavaleiros do Borró, todo mundo junto É pau na máquina, Dani Hoje eu vou fazer o Big Brother Flamengo de borró e pagode Lá dentro do meu apê Só eu e você Vai querer beber Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Mas em outro jogo a teatro Eu não quero mais Porque só a preliminar não me satisfaz Não, não Chutei sua ouve, gostei Só que não rolou E eu na vontade fiquei sem fazer amor Já que você me provocou Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Vem cantar com você Vem cantar comigo Senta que é de menta Ai amor Ai amor eu morro de ciúmes Quanto mais Quanto mais amor Eu quero mais e mais Estou perdidamente louca por você Te amo demais Cavaleiros Cavaleiros do forró Eu preciso Eu preciso do seu amor Não faz assim Ai amor eu morro de ciúmes Ai amor eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração Mas o seu coração É meu Só meu E de mais ninguém É meu Só meu E de mais ninguém Te amo demais Te amo demais Quanto mais amo Quanto mais amo Eu quero mais e mais e mais Estou perdidamente louca por você Fui o alvo do cupido desse teu amor E aí né Te amo demais Te amo demais Quanto mais amo Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Te amo demais Ai amor Ai amor Te amo demais Ai amor Ai amor Te amo demais Te amo demais Obrigado pelo carinho Vamos cantar amor Celebrar Eu que agradeço o convite Coisa linda Obrigado bando brucelose Beijo, beijo Vida Obrigada né Obrigada Cavaleiros do forró Badang e cheiro Uh Uh Quem tá feliz não gritinho Obrigado Natal Eu começo depois do rádio né Eita porração Eita porração Esse é Ayrton Rebrasa do forró É É É Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer O seu toque só me dá prazer A difícil de viver sem te abraçar O nome dele é Z Ayrton vai Gosto de te ver perto de mim Isso é que é gogó rapaz Uh Nosso amor começa E não tem fim Uh É É É É É É É É É E É É E é bom, é verdade Enquanto meu coração bater Eu pensei que vão viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor Já é isso que dá essa pessoa a cantar Bora cantar Quem sabe viver? É isso que você vem viver Esse tempo que não cansa Menino, esse negócio é bom Quando eu fazia mais eu quero Viver a minha vida inteira A você já Vai lá Todo tempo é pouco pra te amar É uma imagem Homenagem Zé Ayrton Eu vou prestar minha homenagem agora Puxa o palo de mim Cavaleiros do forró, meu querido Dependendo é inesquecível Com certeza De volta O homem é bom O homem é bom Cavaleiros do forró E aí Vou deixar a bola com você agora Toda vez que você vem viver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Comigo vai Decorei, decorei, decorei Todo tempo é pouco Todo tempo é pouco pra te amar Comigo vai Vem Todo tempo é pouco pra te amar Que eu Ele tá lembra ainda O homem é bom O homem é bom Pra se dar um grito Toma conta de mim Toma conta de mim Alô coração Batista Lima Adesão Lima Você vai se apaixonar Oi Manha madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Tá lindo, Natal? Enche o nosso cama Só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração Que é um pé de sonho? E no nosso perto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou Dos minhas aulas da nossa cama E aí? O desejo de poder de novo Te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer Canta minha Natal, meu rime Jovemzinho Vem 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 Eu sei que ainda me ama Vem 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 Você que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve Teus braços Só você que não quer Que é vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude Haste Me Eu te juro Tá difícil Te Esquecer Toma conta de mim, me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade em você tá doendo em mim Toma conta de mim, me ajude a viver Eu te escuro, aviso e te esquecer Joga um rio em cima no tom, vem, vem Essa é a minha galera do Rio Grande do Norte Cavaleiros de 18 anos, os irmãos mais queridos do Brasil Batista Lívia de Subirma Cavaleiros Inesquecíveis Alô, coração Toma conta de mim, me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade em você tá doendo em mim Toma conta de mim Eu te juro tá difícil Os irmãos, os irmãos, ó Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil te esquecer Chega arrepia Chega arrepia Chega arrepia Quem tá feliz, joga o bracinho em cima que eu quero ver Vem, vem Toma conta de mim Batista Lima Edson Lima Cavaleiros do forró Parabéns 18 anos O nome dele é Zé Cantor O nome dele é Ilusão Chimora Vim Vem, vem Quem sabe diz aí Queria ter vida de rei Pra ter você por perto quando eu desejar Eu dou o meu castelo de frente pro mar Todo meu amor se você for só minha Bora Cavaleiros E só sendo o rei Só sendo assim eu faço o índice, faço o falo que quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha Sempre serás minha rainha Disse eu sei Ordena agora que escute o que eu falo e que se curva é o meu amor Não com duas horas pra te ver Saudades de você Quero provar do seu amor Tô precisando de você Saudade de te ver Quero provar Quem sabe joga a música Canta aí, ó Vai Queria ter vida de rei Eu dou o meu castelo Você quer valer o Jufa Essa cantou Queria ter vida de rei Pra ter lá em meus braços Viver uma paixão Pena que só sou o rei da solidão Pra acordar de um sonho de uma fantasia Queria ter vida de rei Só sendo assim eu faço o índice, faço o falo que quiser Eu sou o rei Quero você pra ser só minha Sempre serás minha rainha Disse eu sei Ordena agora que escute o que eu falo e que se curva é o meu amor Não com duas horas pra te ver Saudades de você Quero provar Quero provar Do seu amor Tô precisando de você Saudade de te ver Quero provar Quero ouvir o melhor corão do mundo Quando eu desejar Eu dou o meu castelo de frente pro mar Quando o meu amor se você for só minha Queria ter vida de rei Pra ter lá em meus braços Viver uma paixão É pena que só sou o rei da solidão Pra acordar de um sonho de uma fantasia Queria ter vida de rei Eu quero agradecer carinhosamente meu parceiro Zé Cantor Obrigado pela parceria Prazer todo meu Tamo junto Cavaleiro dezoito anos Parabéns 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 Queria ter vida de rei Quem gostou faz um barulhão Aê Obrigado meu parceiro Zé Cantor Tamo junto e misturado Toda hora Obrigado 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 Magníficos Magníficos Coisa linda Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender do coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Eu tenho que me acostumar Oi Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe você aprontou Pra você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido que me tira, queima a roupa Que nunca mais pudesse entregar a outra vez Você nunca me enganou Você não deu valor Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca me enganou Você só me enganou Agora que está se enganou De sumir De uma vez Da minha vida Cavaleiros, coisa linda Você não me ajuda o que nunca Vamos dançar, minha linda Que você hoje está mais gostosa do que nunca É Natal É Natal Ai Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe você aprontou Ah, você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração fiquesse mais Ferido que me tira, queima a roupa Meu Natal maravilhoso Ganda com a gente Você nunca Lindo Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca me enganou Você só me enganou Agora faço Tanto De sumir De uma vez A minha vida Obrigada, cavaleiros do forró Obrigada, Rora Tchau, gente Diego Moreno O príncipe da pisadinha E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da Olha aqui Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da E malrinha Delícia gostosa Rebola pro vovô Pro papai gosta Olha lá Rebola pro vovô Pro papai gosta Olha lá Rebola pro vovô Malrinha Delícia gostosa Rebola pro vovô Pro papai gosta Rebola pro vovô Pro papai gosta Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal Fia de bolsa e mais ela facilita Eu quero ver o tamanho da E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal Fia de bolsa e mais ela facilita Eu quero ver o tamanho da E novinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta Olha, rebola pro vovô, pro papai gosta Olha, rebola pro vovô Novinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta Rebola pro vovô, pro papai gosta Viaje novinha, vou te passar só uma visão só Chefe é chefe, na parada Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, pagodão Vou te fazer uma pergunta bem? Se aguenta, love a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Se aguenta? A noite Vai, novinha, vai, 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 vai Seqüência de Toma, bota, bota 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 Bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Vou passar a visão só mais uma vez Lar das Pizzas Eu vou te fazer uma pergunta bem gostosa Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Se aguenta, love a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Aguenta, love a noite inteira Seqüência de Toma, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Bota, bota, bota Se na sequência de Bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência Bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência, sequência de bota Bota, bota a sequência de toma, 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 bota a sequ Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Eu vou socando, vou socando, vou socando Eu vou socando, vou socando, vou sacando e machucando Alô parceiro Ian, da Barbearia Executiva e tamo junto Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sopando, vou botando, vou sopando Eu vou sopando, eu vou sopando Eu vou botando, eu vou sopando, eu vou botando Eu vou botando, eu vou sopando, eu vou botando Alô Jansen, áudio CD, estamos juntos daquele jeito Esse é o tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções, Vitais Produções Pra mexer com a sua mente Atualmente Atualmente Atualmente